Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou tá explicando pra vocês como tá fazendo esse mini laço boutique decorado com a manta de meia pérola de 3mm, tá bom? Aí, eu tenho ele no bege e no rosinha aqui. Então, eu só vou fazer com... Eu só vou explicar, gente, como aplicar a manta de meia pérola, tá bom? Porque o passo a passo desse mini laço aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá certo? E aqui tá a manta de meia pérola de 3mm, vocês vão encontrar na Articor com a Edma, que eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aqui eu já adiantei, né? Então, quem assistiu o vídeo anterior, viu o passo a passo de como tá fazendo o mini boutique com a fita número 3, tá bom? Aqui eu adiantei, nós vamos pegar duas fileirinhas de meia pérola, tá vendo? Da manta. Ela aqui tem mais ou menos 40 meia pérola, mais ou menos, gente, tá bom? Ela tem 14cm esse pedacinho aqui. Deixa eu medir aqui pra dar a medida certinha pra vocês. Isso, 14cm, tá bom? Cada pedacinho. Então, vocês vão pegar dois pedacinhos com 14cm cada um, com duas fileirinhas de meia pérola. Vamos pegar a cola de silicone líquida, essa daqui é da Tecbond, e vamos tá passando aqui assim do lado de dentro, tá vendo? Ó, tá aqui a basezinha, né? Que é a maneira como eu faço o laço boutique. E vou tá passando a meia pérola aqui assim, ó, do lado de dentro, tá bom? Então, bora lá. Eu vou passar uma quantidade pequena, não muito grande, e só do tamanho da largura do pedacinho de manta, tá bom? Da manta ali. Aqui. Eu vou tá passando a cola de silicone. Com cuidado pra não tá passando, né? Eu coloquei exatamente o mesmo tamanho aqui da manta. Que eu vou tá fazendo assim, ó. E apertando pra ter certeza que tá colando. Tá vendo? Aqui, terminei aqui, eu puxei mais pra cá. Deixa eu ver se não ficou folgado. Vou apertando. Vendo esticando. Pronto, essa parte aqui tá pronta. Agora, eu vou fazer na outra. Passar a cola de silicone. Ó, cês tão vendo eu passando. Aqui eu já marquei o meio, né? Antes de tá passando a manta. Tá colando a manta aqui. Eu marquei o meio. Tá bom, pessoal? Aí, eu vou tá pegando aqui. Cês fazem com cuidado. Eu tô fazendo as carreiras aqui pro vídeo ficar curto. As meninas tão reclamando que meus vídeos tão muito longos. Tão pedindo... Tão pedindo vídeos curtos de cinco minutos. Então, eu vou tentar fazer com que esse aqui fique o menor possível. Então, assim, já pronto. Aqui eu já colei. E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu faço no laço, né? Então, cês vão assistir o outro vídeo pra fazer como é que eu faço a montagem. Tá vendo? Aqui eu já colei, né? Aqui tá colado. Eu vou reservar. E agora eu vou fazer a parte de baixo. A base. Essa parte aqui. Tá bom? Então, eu vou pegar um pedacinho. Ó, com quatro fileirinhas agora. Tá vendo? Um pedacinho pequeno da manta. Ele tem mais ou menos quase três e meio. Então, aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito, nove. Tem nove meia pérolas em cada... Em cada fileirinha. Tá bom? E eu vou cortar um quadradinho aqui da ponta, ó. Então, eu vou deixar duas fileirinhas. Tá vendo? As duas primeiras fileirinhas. Eu não vou mexer nem de um lado, nem de um outro. A primeira fileirinha, nem de um lado, nem do outro. Então, eu vou cortar um quadradinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Quatro pérolas. Meia pérolas. Aí, cortei. Tá vendo? Aqui tirei o quadradinho. Ó. Cortei, ela ficou assim. Olha como é que ela ficou, gente. Tá bom? E vou colar na franjinha, né? Nessa parte daqui que vai ficar aqui. Tá vendo? Opa, desculpa. Vou colar aqui. Trazer pra cá. Eu vou passar cola quente. Cola quente, ó. Vou passar cola de silicone líquido aqui. Nele. Tá vendo? E vou colar aqui na ponta, ó. Vai ficar assim. Eu termino de passar aqui. Tá vendo? Termino de colar. Pronto. Tá vendo, pessoal? Como é que vai ficar? Aí, eu vou juntar os três. Fazer a... Tá vendo? Fazer o mesmo processo que eu fiz no vídeo anterior. Do mini laço boutique com a fita número três. Tá bom? De um e meio. Agora, eu já fiz o processo, né? Já montei ele. Linha veia. Aí, peguei os dois aqui. As duas partes. Coloquei aqui. Juntei aqui, ó. Assim. E alinhavei e fiz o lacinho. Então, ele ficou, né? Assim. Agora, eu vou passar a cola aqui atrás. A cola quente mesmo. Pode ser a silicone fria também. Não tem problema não. E vou colocar ele aqui em cima. Meinho com meinho. Tá vendo? Ó. E vou pegar uma fita de cetim número um aqui. Deixa eu queimar aqui a pontinha. E faço aquele mesmo processo, né? Que eu faço nos outros aqui. Só pra... Só pra ele ficar certinho mesmo. Não ter problema. Só frescura minha mesmo. Aqui eu vou tá passando. Apertei ele bem aqui. Tá vendo como é que ele ficou? E apertei. Cortei. Aqui. Vou aplicar ele no bico de pato. Tá aqui meu biquinho de pato. E precisava que no outro vídeo já tem explicando eu aplicando. Mas só pra eu fazer o acabamento do meio aqui. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Vou pegar outra fitinha aqui. Que eu já tenho aqui. Vou fazer. Agora, eu vou... Juntar o bico de pato... Não é? No laço. Então, aqui eu passo aqui por dentro. Aperto novamente. Venho aqui. Vou passar a cola aqui. Essa pistola é boa. O bico dela é fino. Aí, dá pra ir em qualquer lugar. Vários lugares. Aí, eu vou finalizar ele aqui em cima. Tá bom, pessoal? Que eu vou tá colando a manta aqui. Pronto aqui. Vou ajeitar ele aqui, mais ou menos. E vou pegar um pedacinho de manta. Tá vendo? Um pedacinho com duas fileirinhas. E vou começar por aqui, por baixo aqui. Aqui eu passo a cola na fita. Aqui com todo cuidado, pra não tá manchando. Tá vendo? Aí, aqui eu já coloquei muito. Deixa eu passar o dedo aqui, porque eu coloquei muita cola. Porque o bico tá muito grande aqui. E aqui embaixo também. Aí, eu venho aqui com minha manta. Rentear o bico aqui atrás. Tá vendo? Bem rente mesmo. Assim. Dou a volta nela aqui. E termino aqui atrás. Aqui eu corto o que sobrou. Dou uma apertadinha, seguro. E vou fazer um acabamentozinho. Ou com minha etiqueta. Que dá pra fazer aqui. Tá vendo? Vou pegar a etiqueta e vou colocar aqui em cima. Pra dar um acabamento legal. Aqui eu vou pegar a etiqueta. Tá bom, pessoal? E vou tá colando aqui, ó. Em cima do... Do coisa. Né? Pra dar um acabamento legal. Não ficar. E ele fica mais seguro também. Tá bom, pessoal? Aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tá usando a silicone quente mesmo. Que seca mais rápido. Mas pode tá usando a cola fria também, como eu falei. Aqui eu vou tá colando aqui. Aqui assim. Aqui, prontinho. E aqui tá pronto. O lacinho com a etiqueta atrás. Tudo bonitinho. O etiquetinho aqui tá aqui atrás. Aqui eu vou passar a cola aqui que ficou levantada. Ficou meio tortinho. Aqui já acertei. Pronto. Tá aqui o lacinho. O mini laço boutique com a fita número 3. Decorado com a manta de meia pérola. Tá bom, gente? Ó. Esse aqui eu já fiz com a manta de estraz. A manta de estraz solta. Ó. Com a coroinha no meio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, sim. Quero mandar um beijo especial pra Deussânia. Pra Irades, Paula, pra Lourdes e pra Núbia, né? As meninas que estão sempre preocupadas me dando sugestões pra eu tá melhorando os vídeos. Tá bom, gente? Tchau. Beijo. Se inscrevam. Compartilham nos grupos meu vídeo, meu canal. Incentivem as suas colegas, né? Suas amigas a estarem se inscrevendo. Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.